Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu resolvi trazer pra você um novo carro aí, um carro que eu já tinha feito antes da configuração de tonagem, Lamborghini Diablo SV. Só que eu resolvi atualizar a configuração desse carro aqui. Pra quem não sabe, esse conteúdo aqui faz parte das nossas lives na Twitch, tá? Se você quiser me acompanhar, quiser correr comigo, é só dar um pulo lá na Twitch, vai estar aparecendo o nome aí na tela. Se você gosta de curtir umas lives, trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas em relação ao Forza. E em relação ao Forza também, essa semana eu quero trazer um vídeo de ir tirando algumas dúvidas, tá? Que o pessoal, principalmente os novatos, tem. Eu alerto que vai ter algumas dúvidas que eu vou ter que tirar, que elas são bem óbvias, principalmente pra quem tem mais experiência aqui no Forza Horizon. Eu tô vendo que tem muita gente que tá chegando de fora, de outros canais, que era uma pegada diferente do Forza Horizon. E a galera até tá descobrindo, né? É uma nova forma de jogar o Forza Horizon, depois de ter absorvido o conteúdo aqui que a gente traz no canal. Em relação a esse carro aqui, ele é um carro que eu percebi que o Dan tava reclamando da aderência desse carro, um carro que tava meio arisco. Ele tem muita aderência, então eu optei por fazer aquele esquema, né? O carro tem muita aderência. Eu coloquei 60 de barra estabilizadora na traseira e um na dianteira, porque a gente sempre faz isso quando o carro tem muita aderência. Só que eu parei de andar com esse carro, porque eu não sei se é um carro popular pra gente trazer no YouTube, porque o canal é pequeno. A gente tem que trazer carros que chamam a atenção dos novos espectadores. Então eu resolvi trazer esse carro porque eu percebi que a galera gosta da Lamborghini Diablo. Inclusive a SV, eu vou trazer uma corrida em Golias com ela. E eu, teoricamente, né? Baseado na nossa experiência de configuração de tonagem, se o carro tá saindo de traseira, pode ser a barra estabilizadora. Aqui no Forza Horizon, tá? Talvez em outro jogo pode ser outra coisa, mas aqui no Forza Horizon, geralmente é a barra estabilizadora. O que eu fiz? Muito simples. Baixei a barra estabilizada desse carro pra 30, né? Não tem necessidade de eu colocar 25 dianteira e 1 na traseira, porque ele tem aderência. Ele tava saindo um pouco. Então, de 60 eu baixei pra 30 na traseira, coloquei 10 na dianteira e o carro tá de boa. Agora só falta eu me acostumar com a pegada dele, que é uma pegada diferente. É um carro que tem muita aderência, mas a gente não pode confiar muito também. Mas é um carro muito bom, recomendo. Corrida online de rua, número 2. Agora a gente vai de Dodge Viper 2013. Esse aqui não é o ACR, tá, gente? O pessoal queria muito que eu fizesse o ACR. Inclusive, eu já tentei fazer de várias formas, só que é um carro nerfado. Muito, muito nerfado. O Dodge Viper ACR, que é a melhor versão desse Dodge aqui. Mano, ele tem uma aderência absurda, só que ele não... velho, a aderência dele é quase um carro S2. Só que ele não... velho, você pode fazer a configuração que for. Ele é muito difícil passar dos 290. É que nem o Nissan GTR, que eu vou trazer pra você depois. Eu não sei se é o Nissan GTR 97. É um carro que a gente conseguiu deixar ele com a ótima aderência. Ele tem uma arrancada até a terceira marcha, que ele passa de um Ford GT 2005. Só que ele não... cara, ele não passa de 300. Parece que quando você tem um carro que tem muita aderência aqui no jogo, geralmente ele não passa de 300. Pelo menos a gente tem essa versão aqui desse carro, que é muito bom, tá? E a galera gosta muito. Eu gosto de correr com esse carro. Tá vendo que a gente tá no inverno, Só que a pista não está coberta de neve. A pista está molhada. É tipo andar na chuva, entendeu? Então é muito bom você gravar mais ou menos os nomes da pista, o traçado. Pelo menos o nome de uma pista. Aí você, ó... Aquela pista ali, que começa com aquele nome, ela é coberta de neve. Então com certeza as outras vão estar cobertas de neve. Agora se você acostumou com a pista, se você sabe que é no inverno, mas você sabe que aquela pista, aquele nome, ela não é coberta de neve, você pode pegar um carro que anda bem na chuva. Então você não precisa daquele carro específico pra correr naquele lugar. É só você identificar qual é a pista que é de neve, mas não é coberta de neve. Você pode usar um carro que é de chuva. E uma pista que é coberta de neve, aí você pode pegar aquele carro que é full neve. Eu ainda não achei um carro da classe S2 que consegue acompanhar o Rönig RS200 na neve. Tentei fazer o Lotus GT1 e não deu certo. Vou procurar outros carros aí pra S2. Porsche 718 GTS. Agora a gente vai de corrida de velocidade, tá? Esse carro eu queria testar nessas condições aqui, tá? A pista molhada é um carro também que é um carro nerfado, é um carro que deixou a desejar, né? Porque a gente tem o Porsche Cayman, é um excelente carro pra andar na neve, é outro carro que todo mundo quebrou a cara na hora que chegou no jogo, né? Pô, o Porsche Cayman anda muito, 2015 e tal, chegou um novo agora, mais aderência, mais aceleração, só que não, né? É que nem esse Zenvo que tá chegando aí, né? O Zenvo, o pessoal tá me perguntando, e aí, Muka, como é que vai ser? Mano, eu vou falar pra você, é 880, ou o carro vai ser muito bom, ou o carro vai ser um lixo. Eu tô, eu tô, ó, velho, vai ser muito engraçado se a gente pegar esse Zenvo no evento sazonal e esse Zenvo, é, por exemplo, imagina aí, você vai ter que colocar o aerofólio do Forza pra esse Zenvo andar em determinada classe. Nem imagino se ele vai vir uma classe S1, 800 e... Não, S2, 815, com uns 10 de manobra, seria top. Aí dava pra você dar uma reduzida de peso. E se não vir opções de... Se não vir um V12, na moral, bota fé que se não vir um V12, não vai dar nem pra colocar na S2. Pode até colocar, né? Vai ser que nem um Porsche 718. É um carro que tem aderência, anda bem na chuva, só que ele não tem um motor V12 do Forza, que é um motor competitivo. A classe S2, ela... Eu acho uma classe um pouco enjoativa, porque se o carro não tem aquele motor V12 barulhento, que enjoa, não é uma sonoridade ruim, mas é que você pega um CCGT V12, Apollo V12, Porsche tem que ser V12, aí acaba te enjoando a sua experiência, entendeu? Vamos sinalizar de Honda NSX 90E2. Lembrando, venha curtir comigo aqui na Twitch, tá? Se você quiser correr ou acompanhar as nossas corridas, tirar dúvidas, é só aparecer na Twitch, beleza? Obrigadão a todo mundo que tá deixando o like, obrigado a todo mundo que tá mandando um salve nos comentários, tá? Tô tendo um feedback muito bom, inclusive o último vídeo eu fiquei com medo, porque eu tava fazendo o vídeo, e tirando todas as dúvidas, eu estava lembrando das dúvidas que o pessoal me pergunta, né? Nos comentários, e aí eu já tava fazendo o vídeo baseado nisso. Quando eu terminei de fazer o vídeo, demorando pra renderizar, velho, uma hora e meia de vídeo, caraca, não dá pra postar um vídeo desse tamanho. Vou ter que cortar o vídeo, cortei, e fui cortando e gravando alguns trechos de novo, aí ficou uma hora, não, cinquenta e poucos minutos. Ainda bem que a galera curtiu, quem realmente quer aprender, tem um tempo, né? Tem que ter tempo, porque cinquenta e tantos minutos, mas ali deu pra tirar muitas dúvidas, tá? Inclusive, eu quero trazer um vídeo explicando tudo sobre o jogo, principalmente para jogadores que estão começando, tá? Em breve eu vou fazer esse conteúdo, tô querendo tirar um tempo aí, porque aqui em casa tá muito barulho e eu não gosto de trazer um vídeo com a qualidade ruim. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.